Pô, de dia é bonito, cara. Agora já tá chegando às nove horas e o sol já tá se indo. Isso é magnífico, cara. É sério mesmo, ó. A ideia de você ficar até nove da noite na rua com o sol de fora. Isso é estranho demais, mas tá bom. Agora diz aí, vai. Pense no lugar que eu não me canso de falar que é bonito, a Dedéu. E tem ali um grupinho ali tocando música brasileira, tá? Que eu não gosto dessas músicas ali, Fedeza. Não tem nada a ver quem gosta, mas eu não gosto, tá? Prefiro o Eduardo Costa, tem a música aqui também lá, sabe? Zezé de Camargo, Amado Batista, o grande rei, nosso rei, sabe? Mas olha, olha só, voltando no assunto aqui. Trio Parada Duro, não pode esquecer também não, tá? Né? Leonardo. Enfim, o Leonardo só, conta muito. Enfim, aqui nós estamos falando de música. Vamos falar de coisa boa também, que é da Inesboa, mas... E bem na Praça do Comércio. Isso é magnânimo, olha. Olha. Agora diz aí, vai. É bonito, não é? É bonito de dia, é bonito de dia. Mas por isso que de noite é mais bonito. É da hora, Amado. É impressionante. Eu tô de queijo caindo. Os restaurantes que a gente sempre vê no YouTube. E no Instagram, o pessoal mostrando. É, é isso aí, velho. E eu tô vendo aqui, pessoalmente, tá? Isso é magnânimo. Tô feliz de não estar aqui hoje. E vamos que vamos. Vamos aproveitar o dia, como eu tô fazendo. Nunca mais tinha aproveitado o dia, tanto como agora, nos últimos dias. É isso aí, gente. Um abraço do Camilô na América. Se vocês tiverem vontade de vir pra cá, faça tudo direitinho. Compre a passagem de vinda. Ajunte dinheiro pra passar na imigração. Marque que você vai passar só 10 dias. Que aí você só precisa de 440, 470 euros. 475, se eu não me engano. E aí vocês vêm com a passagem de vida, reserva de hostel. O hostel Royal City, onde eu tô estacionado, onde eu tô hospedado. É 10 euros por dia. Pelo menos agora, esses dias. Eu não sei se vai mudar ou não. Mas eu tô pagando 10 euros e pra mim tá bom. Pra quem dormiu em cima do quichó de mim. Dormir numa rede, ver a Fedorenta. Rasgar a rede. E aí eu preciso botar um saco no fundo pra poder segurar, entendeu? Então quem é do sertão sabe mais ou menos do que eu tô falando. E hoje, diretamente das Três Lagoas. Vim pra cá, pra Lisboa. Até o nome combina. Três Lagoas, Lisboa. Só não combina a paisagem. Mas enfim. Eu tive a sorte de nascer por lá. Então eu sou de lá. Não vou negar. Mas tô aqui, ó. Diretamente da Europa. Filmando de tudo. Camilô na América. Não para aí. Impressionante o meu gás. Com o tiozinho eu sou o cara, viu? 42 anos e parece que tem 20, né? É isso aí, gente. Um abraço a todos. E vamos filmar. Deixar a filmagem por última. Desse arco bonito. Coisa linda de se ver, rapaz. Isso é um sonho, rapaz. Olha pra isso aí, macho. Vê se não valeu a pena. Cada dia eu na chuva vendendo pão. Cada dia de estresse. E a minha linda mulher sempre me apoiando. Não tem mulher igual, não. Sinceramente. A minha mulher é a mulher. E meu irmão, meu filho. Meu filho é o melhor filho do mundo, minha filha. Sempre me dando apoio pra mim vir, sabe? Então, isso é bom. Isso é ótimo. Graças a Deus por isso. Pena que eles não estão aqui pra viver isso comigo. Mas daqui um dia eles vão estar, viu? Um abraço a todos, meus amigos. Tchau. Tchau.